A 23ª Expo Direto Cotrijal confirmou as projeções iniciais e alcançou índices históricos de comercialização e de público. No total, a feira em Não Me Toque movimentou mais de 7 bilhões de reais. O valor é 42% superior ao ano passado, quando foram registrados quase 5 bilhões de reais. O Pavilhão da Agricultura Familiar, que este ano contou com a participação de 220 empreendimentos, movimentou 2 milhões e meio de reais, crescimento de 52% quando comparado a 2022. Em cinco dias de feira, 320 mil pessoas prestigiaram o Parque de Exposições. O número é 22% superior aos 263 mil visitantes do ano passado. Foi o maior público da história da feira.